A unidade Rocam, do terceiro BPM, abordou um rapaz de 17 anos que trafegava pelas ruas do bairro Alvorada. A equipe estava em patrulhamento normal quando avistou o suspeito, que com a aproximação da polícia militar, demonstrou nervosismo. Além da droga, dos chips de celulares e dos pedaços de barras de ferro embalados, a polícia militar encontrou na mochila do suspeito, de apenas 17 anos, trouxinhas assim, bolinhas com fumo. O fumo não é uma substância ilícita, é bem verdade, mas o fim que se pretendia dar a este tabaco, sim, é um crime. Ele seria todo arremessado lá para o interior da cadeia pública de Pato Branco, junto com as drogas, os chips de celulares e também as barras de ferro embaladas. Segundo o tenente Mori, comandante da equipe Rotam e Rocam, o suspeito já é figura carimbada da PM, apesar de apenas 17 anos. É um menor de idade, com 17 anos, e já completar 18 agora, em março, é uma pena que já não completou, porque a legislação muda, porém, já é um cidadão incontumaz na prática de crimes, inclusive foi internado já, então novamente aí cometendo crimes e novamente a polícia militar realizando a apreensão do mesmo.